Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, são 13 horas e 30 minutos na capital do Amazonas e está começando aqui pela Band Amazonas mais uma edição do seu programa Cidade Urgente desta segunda-feira, hoje dia 2 de março, o espaço já está aberto para você falar, para você reclamar, para você sugerir vai ser muito bom contar com você, seja você da capital, seja você do interior do estado Bem, já vamos trazer matéria a respeito da prisão de um trio que é acusado de esquartejar um homem os detalhes a gente confere aqui na tela do Cidade Urgente Marjorie Kate Justino Paixão de 24 anos, Ednei Moraes Basto de 34, foram presos por policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros e um menor de 17 anos foi apreendido, acusado de matar e esquartejar um homem identificado como Misael o crime que aconteceu no último dia 21 de dezembro do ano passado segundo a delegada Aline Lima, adjunta da especializada em homicídios eles estavam bebendo quando Marjorie ligou para Misael que tentou ter um relacionamento com o menor que afirmou ter se defendido de um suposto aliciamento da vítima Bom, eles estavam no dia 20 desde as 8 horas da manhã ingerindo bebida alcoólica o menor, dois menores, a dona da residência e o namorado, que é a Marjorie e o Balaio estavam ingerindo bebida alcoólica quando o Marjorie ligou então para a vítima, Misael e solicitou que ele fosse até a casa ele foi, iniciaram, ele iniciou a bebê junto com os demais e quando foi, durante a madrugada teve uma briga entre um dos menores e a vítima a adolescente contou que o Misael é homossexual e que queria ter um relacionamento com ele lá na casa então, diante dessa investida o menor não gostou e o amigo dele que estava próximo golpeou a vítima com uma faca em seu pescoço e o outro menor com a tesoura também efetou um golpe o trio estava sendo procurado por envolvimento no delito na ocasião, a vítima teve o corpo esquartejado deixado dentro de uma mala naquele mesmo bairro, nas proximidades da Cachoeira Grande exatamente, o caso é de alta repercussão até a gente que está acostumado a lidar com esse tipo de situação fica um pouco assustado da forma com a qual essas pessoas tratam a vida humana o fato causou enorme repulsa na gente aqui na medida em que eles contaram com riqueza de detalhes inclusive a respeito dos requintes de crueldade que usaram para poder ceifar a vida do Ismael, do Misael então, uma situação altamente repugnante o fato é que o caso está absolutamente desvendado o caso está inclusive todo desenhado, a dinâmica como ocorreu as pessoas, a conduta de cada um, tudinho direitinho inclusive a questão do esquartejamento quem cortou a cabeça, quem cortou os braços quem cortou do joelho para baixo enfim, tem até uma passagem em um dos depoimentos e que o cidadão que furou o pescoço ainda passou a faca com sangue na língua e deu um beijo na menina, na namorada como se fosse uma espécie de pacto de morte quer dizer, uma coisa absolutamente sem escrúpulos sem nenhum valor e é isso que causa repulsa, repugnância na gente Marjorie e Ednei foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáver ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial eles foram encaminhados ao centro de detenção provisória feminino o CDPF e Ednei será conduzido à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus o adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais olha, eu vou aproveitar para dar uma pequena aula aqui de português trio, embora indique que são três pessoas mais de uma pessoa mas é uma palavra que fica no singular tá? então quando for colocar o trio é acusado o trio é preso não dá, o trio são presos só para na próxima vez que for escrever fazerem a concordância correta aí olha eu já falei aqui que esse tipo esse tipo de gente é um tipo de gente que não vai se ressocializar vai mandar para a cadeia vai cumprir a pena tomara que cumpra a pena porque é um crime realmente absurdo brutal e a forma como eles cometeram o crime esse tipo de gente jamais jamais vai se ressocializar esse tipo de gente jamais vai se recuperar porque o perfil dá para ver que é o perfil de psicopata pela forma como cometeu o crime e pela forma como se comporta diante das câmeras também você vê não esboça nenhum arrependimento né a garota é a que mais impressiona se o Monteiro puder colocar e já está aí a garota é a que mais impressiona ela está aí em nenhum momento esboça nenhum sentimento de arrependimento de vergonha de raiva de revolta parece uma pedra de gelo né parece uma pedra de gelo é impressionante e esse tipo de pessoa não se recupera jamais infelizmente vai sair da cadeia daqui a um tempo e vai voltar a cometer os mesmos crimes vai voltar a delinquir novamente não tem saída é simples assim e para esse tipo de gente a lei tem que ser mais severa a lei realmente tem que ser aplicada com rigor porque somos nós que estamos correndo risco assim como foi esse jovem poderia ser qualquer um de nós qualquer um de nós então o rigor da lei para esse tipo de gente que jamais vai se recuperar nós temos agora a repercussão do final de semana a chuva que caiu no final de semana provocou muito estrago Marcos Assunção é contigo é isso mesmo muito boa tarde para você também nos estúdios a gente começa os trabalhos aqui trazendo as informações já do fim de semana e falando também da forte chuva que atingiu a capital amazonense no sábado e também no domingo essa chuva que também aí derrubou olha um dos gabiões de sustentação de uma ponte localizada ali na rua Santa Inês no bairro Lírio do Vale na zona oeste da capital segundo informações a prefeitura municipal de Manaus já havia interditado dessa ponte por ela estar apresentando falta de infraestrutura aos motoristas e também aos pedestres daquela região a Semif informou ainda que os serviços emergenciais já começaram a partir de hoje e que retroescavadeiras caçambas e pelo menos dez homens já estão trabalhando na recuperação das vigas dessa ponte que desabou ontem ali no Lírio do Vale as pessoas de lá só querem o dever de ir e voltar tendo que atravessar nessa ponte aí com mais segurança depois que ela desabou então a gente já vê aí que a prefeitura de Manaus já começou os serviços lá na ponte na rua Santa Inês no Lírio do Vale 1 na zona oeste que desabou com essa forte chuva que caiu em Manaus durante todo esse domingo e por falar também em pontes aquela ponte não sei se você ainda está lembrado aí lá do bairro Tarumã também na zona oeste da capital que desabou ontem também com essa forte chuva desse final de semana aquela passarela que foi colocada pela prefeitura municipal de Manaus também voltou a desabar bem ao lado daquela ponte improvisada que foi montada pela prefeitura ao entorno da ponte também ali do Tarumã foram retiradas algumas famílias até porque aquela área está toda obstruída e conforme informações da defesa civil a qualquer momento pode desabar muita gente já começou a tirar telhas madeiras e até os móveis de dentro dessas residências que ficam em torno ali da ponte do Tarumã que segundo a defesa civil corre risco de desabamento a gente volta daqui a pouquinho trazendo outras informações aqui do fim de semana eu volto aos estúdios do Cidade Urgente muito obrigado obrigado pelas informações uma chuva muito intensa muito forte e realmente trouxe prejuízos aí em várias partes da nossa cidade olha eu quero mais uma vez avisar as pessoas que adquiriram aqueles terrenos loteamento balneário do Tarumã ali na estrada do Setor na próxima quarta-feira haverá uma ampla reunião na comissão de defesa do consumidor para tratar deste assunto mais uma vez a reunião vai ser ampla agora porque além da nossa comissão além do Ministério Público além da Defensoria Pública outros órgãos estarão presentes nós já convidamos o Implurbe já convidamos o Cresce convidamos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente convidamos Secretaria Municipal de Finanças vai ser um amplo debate também com a presença da Delegacia do Consumidor e da Delegacia de Roubos Furtos e Defraudações e convidamos também o representante o advogado do senhor Paulo Lima Schwarz para participar desta reunião qual é o nosso objetivo nós podermos ter a noção da extensão dos estragos que foram provocados tanto aos consumidores quanto ao erário quanto ao meio ambiente porque a área também havia uma área ali verde que acabou sendo sendo destruída por conta disso havia também o Igarapé que já está assoreado por conta disso nós queremos entender ter a noção um pouco mais dos estragos que foram provocados e ali nessa reunião propor uma conciliação esse foi o entendimento essa foi a orientação tanto da Defensoria quanto do Ministério Público antes que esse caso chegue ao Judiciário e nós sabemos que o Judiciário já está abarrotado de ações a demora vai ser muito maior a aflição dessas pessoas que hoje convivem com esse drama convivem com esse pesadelo vai se estender e nós não queremos que isso ocorra aliás ontem o jornal Amazonas em Tempo na edição de domingo deu um amplo destaque a esse assunto foram duas páginas a respeito deste assunto falando sobre o pesadelo da casa própria então na próxima quarta-feira às 14 horas lá no plenário da Câmara Municipal de Manaus essa ampla reunião para a gente tratar desse assunto que inclusive já foi abordado aqui no nosso programa nós temos agora o Bragodonto para você vamos conferir agora você vai ter muito mais motivos para sorrir a Bragodonto oferece a você a melhor estrutura e profissionais altamente qualificados nos mais variados tratamentos ortodônticos cirurgias implantes limpeza clareamento a laser próteses canal restauração extração e muito mais tenha para Bragodonto e tenha muito mais motivos para sorrir Bragodonto Avenida Altaz Merim em frente a KF material de construção são 13 horas e 42 minutos nós vamos agora saber o que aconteceu no final de semana as ocorrências desse final de semana é o Marcos Assunção novamente é isso? então bora conferir alô Marcos boa tarde verdade olha esse final de semana também em Manaus aí de muitos crimes de muitos acontecimentos policiais alguns deles foram registrados olha o primeiro também ali na zona norte no bairro Riacho Doce um homem foi assassinado assassinado aí brutalmente com vários tiros na zona norte da capital também nós tivemos aquele caso de um rapaz também de 27 anos conhecido por nome Fábio que se afogou na praia da Ponta Negra o SAMU os bombeiros ainda tentaram reanimá-lo mas não conseguiram esse jovem morreu bem na praia da Ponta Negra após o mergulho que ele fez no Rio Negro outro crime bárbaro também que aconteceu este fim de semana em Manaus foi o assassinato de Vander Célio Campos Vieira de 25 anos mais conhecido como Célio ele foi assassinado a tiros enquanto assistia ao ensaio de uma ciranda na quadra de esportes que fica localizada numa praça de alimentação ali no bairro Armando Mendes na zona leste da capital Manaus o crime ocorreu aí por volta das 21 horas e 10 minutos entre a rua I e J naquele bairro uma testemunha ressaltou que 3 homens chegaram e atiraram por 5 vezes onde 2 tiros acertaram a vítima 3 homens ainda voltaram segundo informações dessa testemunha que queriam tirar o corpo do local mas conseguiram apenas furtar os objetos pessoais da vítima e fugiram esse caso junto com os outros demais que aconteceram na capital serão investigados a partir de agora pela delegacia especializada em homicídios e sequestros a gente encerra nossa participação por aqui desejando a todos uma boa semana e eu volto aos estúdios do Cidade Urgente obrigado Marcos obrigado pelas informações já já nós vamos mostrar uma matéria que os moradores do Manoa solicitaram falando a respeito da sinalização de trânsito eles estão muito preocupados muito aflitos com as ocorrências dos acidentes de trânsito no local e pedem providências mas antes nós temos participação via WhatsApp é isso coloca aqui na tela o WhatsApp olha quero fazer uma denúncia os alunos da faculdade Ciesa estão passando por constrangimento quanto ao atendimento no FIES os responsáveis e pais de alunos estão tendo que madrugar para conseguir atendimento CP5A a comissão permanente de supervisão e acompanhamento está deixando a desejar com atendimento lento e desorganizado fazendo uma verdadeira via cruzes para os acadêmicos tendo que deixar trabalho filhos para ficar à disposição dessa CPSA é isso CPSA eu falei 5 mas parecia um 5 ali como se não tivesse nada para fazer tendo que ficar o dia todo à espera desse atendimento como se estivéssemos pedindo um favor e isso é um financiamento a reitoria já foi avisada mas não tomou nenhuma posição a respeito faço uma reportagem pela madrugada nesta segunda que vocês comprovarão olha eu até pediria já que a produção pudesse ouvir o CIESA a respeito dessa situação ou se de repente a assessoria do CIESA estiver nesse momento na sintonia do programa já pode entrar em contato conosco para esclarecer e para ter o direito de defesa o direito de resposta a respeito desta situação aí e na sexta-feira infelizmente eu não pude vir na quinta-feira eu falei da situação do colégio Denis Arrivail que estava vendendo um livro paradidático com o símbolo do Sebrae ao preço de 70 reais e aí nós entramos em contato com o Sebrae ficamos sabendo que esse livro é de distribuição gratuita e não poderia estar sendo vendido no mesmo dia coincidentemente no mesmo dia em que eu falei isso na mesma tarde o programa terminou uma hora da tarde aliás uma e trinta terminou uma e trinta no mesmo dia o colégio passou o WhatsApp para todos os pais que eles podiam comparecer ao colégio para receber o dinheiro de volta então eu quero agradecer aí a direção pelo bom senso que teve por atender essa reclamação dos pais de alunos que certamente agora estão mais tranquilos com relação a essa medida a essa atitude que foi tomada pelo colégio vamos agora lá para o bairro do Manoa falando a respeito dos problemas na sinalização de trânsito a gente confere aqui na tela a falta ou desgaste da faixa de pedestres tem sido alvo de constantes críticas da população principalmente as que ficam próximas às escolas e estabelecimentos comerciais que reúnem grande número de pessoas como é o caso da avenida Francisco Queiroz conhecida como a estrada do Manoa na zona norte de Manaus a falta da faixa de demarcação da pista e sinalização de toda a extensão da avenida contribui para o aumento dos congestionamentos e acidentes de trânsito vários vários acidentes inclusive aqui de frente o colégio militar tem um ali que eles botaram uma quilometragem e botaram duas uma de 40 e uma de 30 e é vários acidentes que acontece porque eles botam aquelas ali eles sabem cobrar mas não sabem ensinar e o pessoal não tem educação é interessante que o ônibus fica em cima da faixa em cima da faixa e isso aqui é normal não tem se botar hoje fiscalização aqui é só para mutar não resolve nada ninguém conversa ninguém não ensina atravessar por aqui requer muita paciência e atenção para não ser atingido pelos veículos apesar de a prefeitura ter afirmado ter pintado várias faixas de pedestres em vários bairros de Manaus ainda existem lugares sem sinalização para travessia e outros onde as faixas estão apagadas a população pede providências para que outras pessoas não sejam mais vítimas do trânsito em nossa cidade a faixa não existe mais a sinalização está aqui indicando então nós que sabemos o que é isso a sinalização de trânsito nós sabemos que aqui nós podemos atravessar tranquilo mas isso não existe aquela parte de uma faixa de pedestres não tem mais é porque some e eles não renovam a pintura eu acho que eles não dá no que quem sofre com isso é o pedestre tem aqui tem ali na frente e tem ali são três aqui na rua mas faixa que é bom? não tem falta alguém que tomar providência e é bom quando a TV vem para justamente o pessoal ver que alguém está vendo e ele não vê não tem não tem nós através da associação do bairro entramos com alguns pedidos de faixa de pedestre outro tipo de sinalização também nós temos muitas crianças há 15 dias atrás tivemos um caso fatal de atropelamento na avenida e não é um problema pontual na verdade o nosso bairro a infraestrutura do bairro está danificada todinha e a gente precisa que os poderes públicos comecem a olhar para a gente um pouquinho essa sem dúvida essa sem dúvida é a rua de maior movimento aí no Manoa porque é a rua como se fosse uma rua do comércio aí do Manoa então dia e noite se você passa por aí é movimento de carro é movimento de pedestre e nós temos que realmente ter o bom senso de saber que quando há uma sinalização as pessoas estão um pouco mais seguras com relação a isso muito embora nós saibamos que existem motoristas que são motoristas imprudentes mesmo que apesar da sinalização apesar da sinalização seja através de semáforo seja através de faixa que muitos não obedecem acham que o trânsito é apenas para os carros e ônibus e esquecem do pedestre que é uma peça fundamental aí nessa engrenagem o pedestre também por outro lado tem que tomar toda a cautela tem que ter toda a cautela na hora de atravessar para que os acidentes não aconteçam eu estou aqui em nome dos moradores aí do bairro do Manoa solicitando a secretaria comandada pelo Paulo Henrique que possa o Manaus Trans ir até o local e pintar novamente as faixas as faixas que conforme a reportagem nós estamos vendo aí já não existem mais então tem que realmente dar essa manutenção porque com o clima que nós temos realmente é muito mais rápida essa essa deterioração das faixas então nós estamos aí pedindo providências para o Manaus Trans dá tempo dá tempo de a gente trazer a última matéria vamos para o WhatsApp então vamos aqui para o WhatsApp gosto muito desse programa com seriedade com que é tratado os assuntos aprendo muito é a Emília é isso Emília Moraes tá certo muito obrigado Álvaro mando um alô aqui para o Santo Agostinho aqui no Santo Agostinho está tomado pelos traficantes cadê a porcaria do Ronda nos Bairros muito obrigado obrigado pela participação esse é o espaço do telespectador né o espaço do telespectador sem filtro é é sem nenhuma triagem porque é o telespectador é o cidadão que está falando se expressando olha está desaparecido desde sábado saiu do trabalho meio dia até agora não deu nenhum sinal de vida anunciem por favor é Alessandro Alessandro da Silva parece né Alessandro da Silva então está desaparecido seria até importante que a pessoa colocasse mais dados a respeito para a gente poder fazer o anúncio e as pessoas poderem ter o retorno que estão querendo temos mais uma temos mais uma mensagem temos mais uma participação bem infelizmente não dá mais tempo de a gente trazer mais uma matéria uma matéria muito interessante a respeito de uma ação que a Prefeitura está tomando para combater o tabagismo mas no programa de manhã a gente vai trazer essas e outras matérias eu quero agradecer muito a você pela audiência pela participação do nosso programa seja ligando pra cá seja enviando whatsapp e pela confiança que você deposita no nosso trabalho muito obrigado por tudo e até amanhã se Deus quiser tchau